Na tarde dessa segunda-feira, um furto aconteceu no supermercado que fica ali no bairro BNH. Segundo as informações, essa senhora de 62 anos acabou cometendo esse furto e acabou sendo flagranteada pelo gerente do estabelecimento comercial. De postas as informações, ele acabou acionando uma equipe da Polícia Militar que esteve no local e conduziu a infratura até a Delegacia de Polícia Civil. Aqui na Delegacia, a nossa equipe esteve conversando com o gerente do estabelecimento e também com o advogado de defesa da infratura. Não, não é a primeira vez, acho que é a quinta vez já que a gente deparca essa situação lá no PEMON, entendeu? E chegou no ponto de ter uma providência de trazer até a ADP aqui para esclarecer os fatos, né? Até porque ela tomou a providência de não fazer mais esse tipo de coisa nos mercados. Agora hoje, quando você chamou ela para conversar, como é que foi a reação dela? Quando ela entrou, a gente sabia que ela estava fazendo esses pequenos furtos lá no mercado. A gente tem uma providência de cuidar, né? Os passos dela lá dentro e deparei que eu era colocando essas mercadorias dentro da bolsa dela, né? Então ela passou pelo caixa e não deu nem algum vestígio que ia pagar os produtos, né? Espera ela sair até dentro da porta do mercado, a bordela já indo para o estacionamento. Ela não quis também um constrangimento com ela no meio do povo, ou levar ela em um local separado, né? Onde que eu vestiava o feminino e pedi que ela abrisse a bolsa. Aí deparemos com esses produtos dentro da bolsa dela. É uma situação chata, né? É uma pessoa já de idade, né? Uma pessoa que está bebendo seus 60 anos e... A gente nem acreditava o que estava acontecendo, né? Os funcionários já viram algumas outras vezes ela fazendo isso. Então, olhando assim fisicamente para ela, a gente não acreditava o que estava acontecendo. E foi várias vezes. Então a gente teve uma situação que a gente tem que tomar providência para botar até fim nessa situação, né? Quais foram os produtos que ela levou de lá hoje? Hoje ela foi abordada com duas pastas de sabão, um litro de leite e dois prestobarbas. Ela está passando por problemas de saúde. E ela cometeu esse pequeno delígio e furtou ali uns dois potinhos de alimento, porque ela está passando necessidade e ela criou uma neta. E cometeu esse pequeno delígio. É um crime de pequeno potencial ofensivo. E a gente, o delegado, ouve ela e tomar as decisões que eu vi.